Para você que está no YouTube, a gente vai fazer a análise aqui da partida do dia. Dessa sexta rodada do Norway Chess, 2023. Mais uma rodada com bastante intriga dentro das partidas, claro, não fora dos tabuleiros. E a gente traz mais uma vez uma partida do Karuana. Dessa vez, eles de pretas contra o Abdus Satorov. Então, começando essa sexta rodada, a gente tinha o Karuana na liderança. Um ponto na frente do Nakamura. E o Abdus fazendo um torneio, tentando buscar uma recuperação. Não fazendo um torneio tão legal até agora. A gente sabe que dois jogadores muito lutadores aqui. Talvez dois dos mais lutadores do torneio. Então, estava claro que havia uma partida interessante. Essa partida tem luta com certeza. Eu achei a rodada teve luta. Todas as partidas bem longas. Teve uma forma de dão todos juntos. A gente perdeu um pouco de alunos. Perdeu um pouco. É, mas essa aqui foi interessante. Jogo cavalo F3, cavalo C6. Disse B5. Primeira coisa, até interessante. Não sei se é uma escolha meio psicológica do Karuana. Mas eu acho que ele joga bem pouco a berlinesa. Ele joga mais do lado de brancas. O Karuana, que eu me lembro. Ele joga mais as Rui Lopes com A6. Então, a berlinesa, se você quer empatar de brancas, é meio fácil. Tem umas linhas que meio que decretam empate. Desse nível, então, é moleza. Mas eu acho que ele joga isso. Claro, se o Abdu quiser empatar, também. Beleza, tá ótimo. Um cara muito forte de brancas. Mas ele sabe que o Abdu vai tentar um jogo. Então, é uma escolha que ele sabe que vai ter partida. Ele sabe que o Abdu não vai empatar em 15 lances de brancas. Ele é um garoto. Ele tá no processo de amadurecimento. Jogo D3, que é um lance que dá mais jogo. B5, tomou, tomou. Rock, bispo D6. Cavalo D2. E aqui tem muito cavalo D7, esse tipo de lance. Só que ele fez os P6. É um lance que o Nakamura gosta bastante. E aí, cavalo B3. E aí, o pessoal faz muito esse lance. E aí, cavalo G5. E acaba pegando esse bispo de G6. O preto, às vezes, toma em B3. Eu posso ir equilibrada. E fez um lance interessante aqui. O carona pouco jogado, que é B6. Um lance flexível. Olha, vem aqui. Se já jogaram... Se já jogaram... Se já jogaram uma vez. É, não sei quem jogou. Mas tem uma partida aqui. É um lance flexível. Ele controla essas casas. O lance útil deixa o cavalo um pouco pior. Ele fez o cavalo G5 aqui. Só que agora eu vou fazer esse. Eu mantenho o bispo. F3, eu venho. Rei H1. E agora eu melhoro o meu cavalo. Cavalo D7. Ele mantém o bispo vivo. Essa que é a diferença. F6. E aí, bispo E3. Dama E7. E aí, jogou o cavalo D2 voltando. O cavalo ficou um pouco estranho aqui em B3. Veio o cavalo C5. O cavalo C4. Essa é a manobra típica também. Botar o cavalinho E6. O cavalo estava aqui, lá atrás. O lança atrás, numa posição estranha. Ele veio para E6 aqui. É uma casa muito mais legal. Porque eu estou atrás do meu peão. Controla essas casas bem. E o Abedou começou a trabalhar o cavalo dele também. Para G1. E aqui começaram os avanços. Ele jogou G5. Para expandir. Puxou o bispo para F7. E veio o H5. É que a gente pensou, né? Tipo, qual era o plano do preto? Se o rei vai ficar no centro? Se vai rocar grande? Se vai rocar pequeno? E aí, ele decidiu avançar, né? Com G5 e H5. E começar um ataque na área do rei. Começou uma expansão aqui. Interessante. Ele deixa flexível. O Abedou tomou em D6. Podia tomar de C ou de dama. Preferiu tomar de C. A4. E aí, jogou H4. A5, B5. E H3. Os dois avançaram aqui. Avançou desse lado o branco. O preto chegou aqui. O branco jogou H3. Para dar uma controlada no avanço. Porque senão eu poderia fazer H3 um dia. Esse P eu incomoda. O do H3. Veio A6. D4, C5. Vai lutar um pouco pelo centro. C3 e a gente jogou nessa posição. Ele não rocou para nenhum dos lados. Botou o rei para G7 voando. Jogou do MF2. E aí, torri a C8. Essa posição aqui é bem crítica, né? Ele montou esse centro Abdu. E a gente ficou filosofando aqui. Se ele devia avançar. Se ele devia tomar. Ou se ele mantém. Uma escolha difícil para os dois, né? Tipo, os dois fazem a mesma pergunta. Eu tenho que manter aqui essa posição? Tenho que abrir? É, eu posso avançar também de pretas. Ou tomar, é verdade. Parece interessante tomar e dobrar. Mas você também perde um pouco aqui do que você tem. A flexibilidade. Ele jogou a torre D2. Dama C7. Contou o campeão. Veio a torre A1. Torre D8. B4 jogou. Forçou uma decisão. Aí tomou. Tomou e voltou com a dama. Para não ficar levando os temas. E aí torre A D1. Torre H8. Torre D8. É, aqui o Eugene estava dando o D5 com grande vantagem. Mas a gente não sabe se está certa essa avaliação. Porque o preto volta o cavalo para cá. E eu tenho a coluna C. E eu posso até um dia romper aqui com o F5. Não parece legal aqui. É. Ou até para G6 também, né? Para o cavalo. Ah, é verdade. Claro. Sim. Pois é. É, está um dilema aqui como evoluir a sua posição. Ele jogou da B1. Vou ficar de olho no peão. Veio o torre C4. Tomou. Tomou em torre D6. O Karana rapidamente mandou um torre D8. Os tempos equilibrados aqui. Meia hora para o Karuana. E 27 minutos para o Abdu. Vocês podem ver na tela ali o tempo. Ele vai mudando de acordo com cada lance da partida. Nesse momento estava bem equilibrado os relógios. O Abdu trocou em D8. E aqui fez um lance bem corajoso o Abdu. Ele podia fazer o Bispo C5. Defende o peão. Ataca a dama. Eu puxo a dama para algum lugar. É 8. Eu vou ter um cavalo B7. Um cavalo E6. Mas segue a vida. Está dizendo com uma certa igualdade. Aqui ele jogou G3. Um lance delicado aqui. Porque ele abre para o cavalo dele andar. Só que também abre o próprio rei. Mas a gente sabe, de novo. Do estilo do Abdu. Da vontade dele de ganhar as partidas. Então não era nenhuma surpresa vindo dele. Esse tipo de decisão. Buscando mais vida na partida. Mesmo que tenha riscos envolvidos. Ele fez isso antes do lance 40. Ainda tinha que fazer lance. Ele está nos 2 com 20 minutos. E a posição tensa. Ainda pode acontecer qualquer coisa. É. Agora eles estão chegando no 40. A dama D2. O Caruana se ajeitou com o cavalinho F7. Agora sim chegou no 40. Agora eles ganham 10 segundos por lance. De acréscimo. E está ameaçando tomar H8 aqui. Eu acho que ele se arrependeu nesse momento. De ter jogado o H3. Ele jogou o H4. Comprometi bastante, né? E era que ele ganhou o H4 também, né? Está abrindo mais ainda. É que talvez ele tenha que jogar. Eu nem sei como é que defende aqui esse peão. É um lance difícil de fazer. Mas eu não sei se está vindo esse. Eu vou começar a ameaçar rápido aqui. Jogou o H4. Dama H8. H5. Só que esse peão fica numa situação meio estranha. Dama H7. O Caruana. Não entendi bem esse lance. Dama H6. E ele preparou G4. Aqui a gente estava mostrando que não tem nenhuma invasão na coluna. Por causa das peças pretas. Veio o G4 para trocar as damas. A impressão que dá que seria mais ou menos igualdade se trocasse aqui. Aí o Bispo E3. Voltou. Trocou. E agora a dama C8. Ameaçou cravar a dama. E o Bispo G4. De repente começou a abrir o rei do Abdu bem mais que o rei branco. Torre F1. Foi um pouco estranho. É, tu e chão parecia mais lógico, né? Mas chá parece mais difícil para o branco chegar a essa posição com pouco tempo, né? Parece. O rei está bem H7. O peão está fraco. O rei branco está ficando bem exposto. Eu tenho pulos aqui. Seu cavalo não consegue evoluir muito o que eu estou tomando. Veio o Bispo H3. E agora o rei H7. H6. Agora tinha várias opções aqui. Já tinha o cavalo G5 pulando. Mas ele escolheu o dama G4. Que dá muito medo aqui. Essa dama pulando. E se chega o cavalo G5, já era. Ameaçando tudo. Todos os peões. Entrou numa bagunça aqui o Abdu. Olha o tempo deles. 1 minuto 50 para o Abdu e 2 para o Caruana. Dama por E4. Cheque lá. Está ameaçando aqui o cavalo de F5. Jogou esse. Ameaçou a torre. Defendeu o rei. Está de olho no cavalo. O Caruana tomou em H6. Nossa. Quantas pessoas estão no ar agora? Está caindo na torre. Está caindo na torre. Os 12 reis também estão. Ele toma em G7. E veio bispo F8 agora. Aproveitando. Porque se não fosse isso, o rei preto está firme. Realmente bispo F8. Toma o cavalo em H6 aqui. Rei F8. Lá. Está caindo o cavalo. E parece que a melhor chance era a dama H3 aqui. Não sei qual que era a avaliação. E aí cai o cavalo. Dois peixes a mais para o preto. Mas às vezes está caindo o peão de A6. Tipo dama H3. Dama C4. Eu teria cheque. E cheque. Ou cheque aqui. E pega o peão. E aí sempre tem chance de sobreviver com o peão de A. Final de dama. Mas o peão passado é muito forte. Só que ele fez esse. Que parece muito bom. Porque eu estabilizo aqui a ameaça dama F6. E quero seguir até com o possível ataque. E dama F4. Eu acho que eu consigo escapar com esse. Aqui. 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 Mas aqui foi o lance fino, né, Fator? Que ele achou. Foi bem importante. Aqui é o lance da partida, né? Muito bonito esse lance. É um lance de cálculo relativamente simples. Mas é muito bonito. Porque ele tem minuto e 40. O natural é esse, né? Para você ficar na marcação do cavalo. Mas aí o peão cai. E tem muito contra-jogo. Eu vou ter que trocar as damas. Acaba empatando aqui. Ele joga esse. Que é um lance estranho. Você bota o bispo na cara do cavalo. Mas tem uma motivação tática. Dama F6. Eu jogo cheque. Para cá ou para cá. Eu tomo o cavalo com cheque. E para cá ou para cá. Eu levo o bispo. Não o bispo G4. Porque o cavalo toma e definge a dama. Mas o bispo D3. E aí o rei toma. Cai a dama. Ele cria esse ataque aqui. Não. Lance é espetacular. Esse ali. Bispo F5. Muito fino esse lance. E quando ele defende essa base. Ele não perde o peão. Tem dois peões a mais. E até. Tão importante quanto isso. O rei dele fica super seguro agora. Jogou esse. Do desespero aqui. O Abdu. E aí se ajeitou o Karuana. E agora com dois peões a mais. Foi moleza. Ainda mais que o rei branco está todo estourado. O rei F7 fino. Dama D4. F4. E agora a posição totalmente desesperadora. Porque o rei. Não tem um cheque aqui para as brancas. Eu estou levando ataque. Por todos os lados aqui. O rei branco está. Abandonado a própria sorte aqui. Cavalo G4. Daí F3. E o Abdu teve que abandonar aqui. Se tirar o rei caiu o cavalo. Se jogar esse. Dama F4. Vai cair com cheque o cavalo. Peça a menos. Peão a menos. Está na hora de abandonar. Vitória espetacular. O Karuana volta. Depois da derrota de brancas ontem. E pega de volta ao posto de número 2. Do mundo. Falaram que o reinado do Nakamura durou um dia. Um dia. Que ontem. O Karuana perdeu o Nusumami. Sim. A gente não sabia como ele ia reaxar. Porque foi dura essa partida. E ontem ganhou duas duas. E voltou para ser dois do mundo. E o Nakamura ficou em terceiro agora. Pois é. Então. É junto com o Nusumami. Está aí com o mesmo rating. Ah sim. O Firu. Ah que eles empataram entre si. Aliás. A partida a gente não analisou. Vamos mostrar o seu resultado já já. Mas o Firu já teve uma vantagem boa com o Naka. O Naka conseguiu defender muito bem. E vamos dar uma olhada nos resultados então. Dessa sexta rodada. No RHS. A gente teve... Ó. Antes de qualquer coisa vamos deixar claro. Flor. Quatro Armagedons. Três vitórias pretas. De novo. Nossa. Está um escândalo. Nesse torneio. Mas tem uma vitória fraca aqui? Não... É. O Goal Cash. Hoje o Goal Cash. Ah. O Goal Cash. Ganhou o Guilherme. Então o Tari Kalsen. Kalsen pressionou bem essa partida. Ele não conseguiu ganhar no final. Uma partida... Acho que ficou bem chateado o Kalsen. Porque ele passou perto de ganhar. Uma partida longa pra caramba. Bem no estilo que ele gosta. Mas ele não conseguiu. Agora realmente ficou no... Claro que ele está... Não está na melhor forma o Kalsen. Está num torneio difícil. E hoje ele não conseguiu ganhar do jeito que ele ganha várias partidas. Sempre ganhou várias partidas. Assim. Então um dia negativo. Tipo... Começa a ficar melhor. E no meio do jogo. Depois passa uma posição boa pra ele. Aperta, aperta. E acaba ganhando. E hoje não aconteceu isso. E teve chances. Teve chances. Pois é. Teve. Então um dia negativo aí pro Kalsen. Mesmo que ele ganhou o Magidou. Não foi um dia legal pra ele. O Goal Cash empatou com o Guilherme. Uma partida bem rica. Interessante. Dois jogaram bem. E no Armagedon ele ganhou firme ali o Goal Cash. Filhoza pressionou bastante o Naka. O Naka conseguiu sair com um empate importante na Clássica. E ganhou bem pra caramba o Armagedon. O Naka se firmando aí com um torneio muito, muito consistente. Sólido. O Mamediarov empatou com o Sol. Uma partida que não teve tanta coisa. E no Armagedon... Aliás eu até falei errado antes. Falei que o Mami ganhou. Mas o Sol ganhou o Armagedon. E Caruana. Fabiano Caruana. Ganha de pretas. Mostrando mais uma vez que o torneio tem toda a pinta de ser dele. Vamos ver se ele não perde nenhuma partida mais. Nas últimas três. Vamos ver a classificação do torneio agora. Então, Fabiano Caruana. Treze pontos e meio de dezoito possíveis. Dois e meio na frente do Nakamura. Que tá com onze. Que é... O Naka é muito bem também. Tá muito bem. O Naka. Muito consistente. Invita até agora. Ganhou todos os Armagedon. É. Tá fazendo o pão do Armagedon. Acho que ganhou duas clássicas até agora também. Piruza tá super bem também. Terceiro. Oito e meio. O Keash oito e meio também. Mamediarov e oito. Carlsen. Mais um ponto e meio pro Carlsen. Mais uma vitória de Armagedon. Assim, se arrastando aí na classificação. O Carlsen. Tava em nono. Depois oitavo. Sétimo. Agora chega no sexto lugar. Empatado com o Envejson. Tá subindo, pelo menos, né? Tá subindo. Amanhã vai ter que ganhar de brancas. Pois é. Ele vai ter que ganhar de brancas. Ele vai ter que ganhar de brancas. Com quem? Amanhã? Vai ter que ganhar de brancas. Vai ter que ganhar de brancas amanhã. Opa! Acho que é o Firo. Vamos ver. O Firuza gosta de lutar bem das duas cores. É uma partida com muito jogo aberto aqui. Pode ganhar o Carlsen também. É, o Carlsen Firuza. Soco sete e meio. O Guiri sete. E o Abdu. Um torneio duro até agora pra ele. Seis emzoito. E o Ariantar em último lugar aí. Com três pontos emzoito possíveis. Depois de seis rodadas. Então é isso. Fabiano Luíde. Na liderança. Voltou. Voltou a ser dois do mundo. Voltou a ser dois do mundo. E tá muito claro que os dois melhores jogadores do torneio. É o que a classificação mostra, né? O Caruana indiscutivamente o melhor. E o Nakamura é um torneio praticamente impecável o torneio do Nakamura. O duro é que o Caruana tá com pontos infinitos, né? Esse que é o problema. Por isso que o Nakamura tá chegando no Caruana, né? E ganhou muitas partidas, né? Só perdeu muito. Então... Ganhou quatro pensadas. O Caruana, a pontuação que tem o Nakamura, provavelmente é suficiente pra uma liderança em outros torneios. Mas tá difícil pra caramba alcançar o garoto Fabiano. Vamos ver. Eles vão jogar entre si em algum momento. Eu não sei que dia. Mas vai rolar com o Caruana Nakamura em algum momento ainda? Na última. Ah, na última, né? Ah, interessante. É, mas é interessante. E a última é cara sem a Blue também. Interessante. Bom, então a gente volta amanhã. Terça-feira. Pra rodada número 7. Do Norway Chess. Vamos ver se o Caru consegue aí esticar, manter a liderança. Se o Nakamura consegue se aproximar. E muito todos os olhos, claro, no Magnus Carlsen. Também pra ver se ele consegue. Tão sonhada a primeira vitória que tá dificílima. E se a gente ver também uma reação do Abdu, que é um jogador, um dos grandes prodígios dessa nova geração, que vem muito forte, mas tem tido dificuldades até agora no torneio. Um torneio de elite aí, com só jogador de primeira linha. É sempre um desafio grande. Eu sei que esses jogadores novos estão aprendendo, mas às vezes eles vão encontrar muitas dificuldades também. Valeu, pessoal. Manhã, na terça-feira, a gente tá aí pra sétima rodada. Valeu, Flor. Até amanhã, pessoal. E cor, valeu, pessoal. Até amanhã.